Olha, inclusive nós já mostramos aqui no nosso programa que mais de 200 cidades de São Paulo estão em estado de alerta por conta da dengue. E tem uma cidade aqui da região que a partir de agora, quem não permitir a entrada dos agentes de combate à dengue pode parar na polícia, viu? É Guararapes e quem tá por lá é a repórter Jéssica Tábuas. Tábuas, bom dia pra você. Por qual motivo foi preciso chegar a algo tão extremo? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, justamente aí por causa do número de recusas, ou seja, moradores que não deixam os agentes entrarem nos imóveis pra realizar o trabalho devido. Esse número de recusas tem aumentado muito aqui no município, só pra vocês terem uma ideia, desde o início do mês, mais de 90 casos, 90 casos aí de pessoas que não deixaram os agentes entrarem nas casas pra realizar a nebulização, foram parar aí esses casos na mão da polícia. E, consequentemente, isso traz uma certa preocupação, porque o número de dengue na cidade pode aumentar e vem aumentando. Eu vou conversar agora com a chefe da Vigilância Sanitária, Carla Pitore. Carla, bom dia pra você. Essa medida realmente foi adotada aí pela preocupação dos casos de dengue, que tem aumentado muito aqui na cidade, é isso? Isso, bom dia a todos. É, hoje, no dia de hoje, nós estamos com 32 casos positivos de dengue em Guararapes, 10 casos esperando exames, esperando o resultado, né? Então, é muito preocupante. Uma cidade com 32 mil habitantes, né, com 32 casos positivos, hoje, dia 25 de janeiro. E essa medida que vocês agora pediram, né, esse apoio da polícia, como que ela vai funcionar na prática? Isso, a gente pediu ajuda da polícia, por quê? Muita recusa de nebulização. A população não está deixando a Vigilância fazer o trabalho dela. Então, a gente vai na casa desse morador, né, pra fazer o trabalho dele. Bate palma, conversa com ele, orienta tudinho, né? E ele, se ele se recusar, a gente faz um termo de recusa, né? Essa pessoa vai estar respondendo judicialmente, né, criminalmente, tá, gente? É artigo 268 do Código Penal, a pena é um mês até de detenção, há um ano, tá? E com multa também. Então, população, a gente tentou, né, resolver de outra maneira. Já que a população não está cooperando, então a gente tomou essa providência. E hoje o trabalho que os agentes estão fazendo não é mais de orientação, não, né, Carla? Não, hoje a gente não está mais fazendo orientação. Hoje eles estão fazendo o quê? Trabalhando só casos positivos. Com o trabalho procurando criadouros nessas áreas onde tem as pessoas com dengue, né, nos casos positivos, após a procura do criadouro, a gente vem com a nebulização. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Como você viu, Casagrande, o número aqui de casos de dengue até hoje confirmados são muito grandes, está em 32 casos. E no ano passado, ao longo do ano todo, foram 37 casos registrados, ou seja, falta muito pouco aí para somente nesse mês de janeiro a gente alcançar o que foi registrado ao longo do ano todo passado. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pelas informações. É um alerta para todo mundo e que sirva de exemplo aí para outras cidades também, iniciativas como essa que acabam sendo importantes no combate. Já que não vai pelo amor, vai pela dor, né? É um alerta para todas as cidades também.